A parte do mal e faça o bem, busque a paz e siga. TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Pampa Debates. TV Pampa Debates, oferecimento Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Banrisul, compre com mais segurança usando o cartão de crédito virtual. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Pois bem, seu currículo é ótimo. Mas uma das exigências é o inglês. Olha o meu senhor, o inglês. Se o mundo está passando por mudanças, chegou a hora de mostrar do que somos capazes. Para vencermos juntos essa fase, precisamos da ajuda de todos. O comércio local depende de você. Por isso, Sindilogias Fronteira Noroeste lança a campanha dos 58 anos, com 58 mil reais em prêmios. Valorize o que é daqui. Uma campanha Sindilogias Fronteira Noroeste. Apoio, se crede, Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Santa Rosa. O Hotel Veracruz está esperando por você, localizado na área central de Ijuí. Nossas instalações oferecem uma atmosfera super aconchegante, com mais conforto, comodidade em um ambiente agradável e apartamentos espaçosos. Sala de reuniões, estacionamento amplo e coberto, delicioso. Um hábito, utilizando uma máscara de tecido toda vez que precisar sair de casa. Se não estamos na linha de frente desse combate, que possamos ao menos fazer a nossa parte. Pois prevenir é também uma forma de salvar vidas. Ainda não sabemos quando tudo isso vai passar, mas vamos passar por isso juntos. E quando voltarmos à normalidade, cada esforço terá valido a pena. Use máscara, proteja a ti, a sua família e a nossa comunidade. Usar máscara é um gesto de amor. Dever cumprido. E orgulho de estar fazendo a coisa certa. Inovação da frota com ar-condicionado em todos os veículos. Conforto e qualidade para os usuários das linhas intermunicipais de Brasil e região. É isso que nos motiva. É esse o nosso compromisso. Helios, você em primeiro lugar. Apresentamos o melhor da cordialidade gaúcha em duas versões no coração de Porto Alegre. Hotéis Ripper, iguais na classe e na eficiência dos serviços. Os hotéis Ripper estão localizados próximo aos principais pontos de turismo e negócios na capital. Preparados para melhor atendê-los nas suas viagens de negócio ou prazer. Hotéis Ripper em Porto Alegre. Duas versões da cordialidade gaúcha no mesmo local. Facebook, pelo Twitter e através do nosso site tvpampa.com.br E sempre consorciado com aquela emissora que um dos nossos convidados aqui tem paixão a 97.5, a nossa Rádio Pampa e o Jornal do Pouso. Mais 17, além da Rádio Pampa, mais 17 emissoras. E nós temos um prazer imenso de receber ele. Estão me devendo a vinda dele aqui há bastante tempo. E depois teve uma falta aqui, que foi muito sentido, mas foi visitar a mamãe.